Já que ela é o momento, bora fazer uma maquiagem inspirada nessa daqui que a Rebeca Andrade usou hoje Pra trazer o ouro pro nosso país Rebeca, você é perfeita Essa maquiagem é pra você Base Corretivo Contorno Máscara de cílios incolor Blush Pó translúcido Iluminador Sombra marrom Caneta delineadora Delineador líquido Glitter azul Máscara de cílios Cílios postiço Contorno marrom Gloss Máscara de cílios 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 Tchau.